Música Começando hoje vamos fazer um review dos gambás Não, brincadeira Né Scully? Vamos fazer um review dessa linda ferramenta aqui Que é uma machadinha São Romão Beleza? Então vamos continuar Essa machadinha aqui é uma machadinha feita de aço 5160 Essa minha aqui em particular Ela possui um acabamento feito em paracorte Aonde eu fiz o mesmo nó que a gente usa na arqueria Então sendo assim ele nunca vai soltar Toda essa lenha que vocês estão vendo aqui Ela foi cortada usando essa machadinha ontem E olhem como ficou o fio dela Ele está intacto, ele está perfeito Vocês podem ver que ela gruda muito bem na madeira Ela é muito... assim eu fiquei espantado Eu não esperava que essa machadinha Ela ia se comportar tão bem Porque olhem as medidas dela Ela não é uma machadinha grande Vamos mostrar aqui Vamos mostrar aqui Vamos pegar aqui em centímetro De tamanho total Ela tem 27 Sendo que de lâmina Ela tem cerca de 14 Da área mais comprida E tendo uma espessura de 6 milímetros Então o que acontece com ela Aqui na frente Ela é uma chapa de 51,60 Com uma têmpera feita por indução E aqui atrás Ela é um cano dobrado apenas Vou botar aqui Citar o foco Então o que acontece com ela Ela é uma machadinha Muito rígida Rígida mesmo Então esse paracorte aqui Ele ajuda a deixá-la mais confortável Além de que numa emergência Se eu precisar de corte Eu posso simplesmente Realizar um corte aqui E desenrolar aproximadamente 2 metros de corte Certo? Então vamos lá A têmpera dela é por indução Consequentemente eu não sei qual é a dureza dela Mas eu posso dizer que ela é bem boa Até porque eu cortei toda essa madeira E o fio dela está intacto Esse machucado aqui no final Não sei se conseguem ver Ele já estava assim Esse é o fio original Eu não cheguei a reafiar ela nem nada Eu fiz alguns testes Onde eu usei ela como martelo Deu um pouquinho de machucado Mas nada grave Vamos cortar umas lenhas então Para vocês verem como ela se comporta Vamos começar Cortando esse tronco bem fino É muito suado Entendeu? Eu nem fiz força Só sinceramente deixei ela cair E ela faz esse estrago bacana Vamos fazer com força agora Para ver Olha Praticamente meio tronco Fazer uma outra coisa aqui agora Descoda Tchau 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 A gente vê que o fio dela não está afiado como deveria, até porque é o fio original. Porém, ela consegue fazer muito bem se você precisasse fazer combustíveis para começar uma fogueira. Então é isso aí galera, vocês podem ver que a machadinha é boa, o cabo aguenta muito bem, muito bem mesmo. E o que eu posso falar sobre ela é que vale muito a pena para você deixar no seu kit, que nem essa aqui, como vocês podem ter visto pelo ultimo vídeo de EDC, ela está dentro do meu kit de pesca direto, então eu tenho ela sempre e a foca pinga-fogo do Paulo Sweat. E são duas ferramentas excelentes onde uma complementa a outra, beleza? Vou pedir para vocês também passarem no canal dos parceiros e darem uma verificada lá. E se tiverem a oportunidade de comprar uma dessa, por favor façam que é muito interessante. Valeu povo, até vai. Música 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 Música